Esse é o nódulo que vamos remover do negão, é um nódulo que está aderido num tecido que chama conjuntiva palpebral, é um nódulo bem grande. Esse é o velho e bom demônio, o demônio voltou, o demônio voltou. É isso aí, mas o demônio está com problemas, a gente teve uma série de problemas, ele não está menino mais, tem 12 anos já, e um Rottweiler com 12 anos apresenta diversas dificuldades. Vamos dar mais uma aliviada aqui, que eu sei que a gente, opa, nós tivemos um problema sério, um tumor nos olhos. Os olhos do Rottweiler sempre são um problema, é comum, com a idade, né? Graças hoje ao avanço da medicina veterinária, a gente consegue prolongar a vida desses caras. E vamos falar um pouquinho hoje com o Fábio sobre isso, sobre esse assunto aqui. Ele foi tranquilo com vocês lá? Focinheira. Fábio sobre isso. O exame, que eu taco nos olhos, e aí eu simulo uma ameaça, e aí a resposta é ele fechado, que eu faço a interpretação de que ele está vendo a mão chegando. Pronto, aí ele fecha. Mesmo com o olho doente, ele tem esse movimento. E a mão vai bem leve para eu não translocar ar, né? Para eu não levar ar, porque ele não tem sentido. Só a visão é que está sendo usada aqui. Aí a gente parte para o exame de quantidade de lágrima. Então eu coloco um papelzinho. Esse papelzinho, ele vai ficar molhado conforme a lágrima for sendo produzida. Esse papel, ele fica aqui no olhinho do negão durante um minuto. Esse exame, a gente faz antes de limpar os olhos. Justamente porque se eu limpar, ele leva a umidade para o olho. Então eu tenho que estar com o olho delicado. Terminando esse exame, daí a gente faz a batirização da limpeza. Alguns centímetros depois. Um minuto, beleza? Então, umedeceu. E umedeceu de uma maneira bem satisfatória. Seguindo, ele tem aquele, em relação à produção de lágrima. Ah, de lágrima. Ah, bom. Nos dois olhos. O de lágrima seria para ver se ele não tem aquele lágrima de bolho seco, né? Exato. A gente faz aquele primeiro teste para realmente esses animais com bastante secreção. Um dos seus diagnósticos é até esse bolho seco. O olho é bem mais limpo. Agora a gente até consegue entender o que vai acontecer. E aí, doutora, o que você viu aí? Já naquele exame, eu já identifiquei que a pálpebra do olho direito, a parte de baixo, nesse cantinho mais lateral, ela está voltadinha para dentro. Então, pelos que vão batendo no olho. Isso incomoda bastante, né? O risco do nosso olho já é bem ruim. Se a gente vir aqui, a gente tem essa percepção. Bem nesse cantinho aqui, ó, eu tenho que desvirar e aqui já está bem úmido. Então, eu faço esse movimento como se estivesse desenrolando um pergaminho de pálpebra. E do outro lado, a gente identifica um nódulo bem grande, que já vem até aqui, nessa porção, entrando na região do olho. Então, é um nódulo bem expressivo. Vou fazer uma medicação, um colírio agora, um corante, que é a filiceína. A filiceína, ela vai identificar se existe alguma lesão na córnea do medão. E depois vai estar na parte do olho do medão. A gente tem doradurinha, depois que a gente fez o anestésia, ele vai levar denoradurativo aqui. Bem onde a pálpebra enrola, tem como processo de pigmento Então assim, a córnea, ela tem que ser transparente É a propriedade dela ser transparente No caso, se tem pigmento, é porque teve algum processo de agressão crônica Que no caso é essa córnea aqui E aí isso causa bastante desconforto Música Olha a mão Olha a garganta Isso Esse aqui passa para uma pressa Pode assinar, por favor Agora sim, já é para o último, fazer a pressão do aninho dele, tá bom? Esse equipamento, ele mede a pressão do olho Ele faz algumas batidinhas, sempre batidas e ele tira uma média Maravilha Parabéns, cara, não passou pelo seu check-up hospital, né? Bom, então, o caso do negão é cirúrgico Do lado nós vamos corrigir a pálpebra, colocando a sua devida posição E do lado esquerdo vamos remover esse nó Para ele poder ir para a anestesia, que é a anestesia geral e inovatória Ele precisa ter feito os exames, que foram todos feitos Exame de sangue, chicato de rim, de fibra, do exame do coração também Esse senhorzinho aqui está com a saúde de pé Pode enfrentar aí uma cirurgia Depois, no pós-operatório É feita toda a retirada desses pelos, né? Que a gente chama de tricotomia Para que seja feita a melhor organização possível Ele vai precisar de alguns colírios E de medicação pela boca também Antibiótico, antipalatório, analgesia E segue por mais 15 dias usando aquele colar protetor Para que ele não passe a pata no olho E a gente tem aí bastante segurança desse pós-operatório Legal Né, Miguel? Vamos lá? O que o professor já deu agora O anestesista doutoriza a pele Bom, a técnica para esse olho Chama a pote Celsius Que a gente puxa a pele E faz toda uma aplicação de sutura Para que a pálpebra fique nessa posição Já a cirurgia desse olho É uma cirurgia bem complexa Todo procedimento eu entro com alguns planos na cabeça O primeiro plano é agredir o menos tecido possível Então tentar retirar todo esse nódulo por dentro Mas para isso, para a gente ter um sucesso, né? A gente precisa ter margens cirúrgicas limpas Se durante a manipulação eu perceber que eu não estou tendo margens cirúrgicas limpas Aí a gente parte para o plano B Que é uma cirurgia mais mutiladora Da qual remove, em bloco, toda essa pálpebra Sem pálpebra ele não pode ficar A pálpebra tem uma opção super importante Então eu utilizo o lábio A região de lábio E transporto para essa região de pálpebra Essa técnica se chama lip to lip E vou trabalhar com você, né, Kai? Merece melhor Esse é o nódulo que vamos remover do negão É um nódulo que está aderido num tecido que chama conjuntiva palpebral É um nódulo bem grande Mas acredito que a gente vai conseguir seguir com a proposta De não remover toda a pálpebra E sim apenas o nódulo preservando o tecido Bom, então após a retirada de todo o tumor Ficou preservado a pálpebra A terceira pálpebra também É um local em que a gente não tem necessidade de sutura Os vasos sanguíneos aqui já deram conta, né, as plaquetas De estancar o sangramento E agora o negão consegue ter a recuperação desse olhinho A partir de colírios anti-inflamatório Esse olho aqui já está sem o tumor Aqui então nós vamos no olho direito fazer a blefaroplastia Uma técnica da qual faz a incisão da pele A quantidade que a gente precisa Para a pálpebra ficar na sua posição mais anatômica possível Então aqui nós removemos pele E uma porção de um músculo que se chama músculo orbicular Agora nós fazemos a sutura E com esses milímetros a gente já ganha em muito A questão da pálpebra não estar lá mais para dentro E sim agora com toda a sua margem bem posicionada Esse é o pós-operatório imediato do negão Oi negão, e aí cara Tá se recuperando da sua anestesia Relativamente confortável Parei que espera um pouquinho ele acordar E já já está tudo bem Três dias depois Ele é invocado, né Esse cachorro sempre foi o mais invocado De todos que a gente teve Por que tão bavão, por que tão bavão desse jeito Por que tão bavão desse jeito Acho que é o cachorro mais conhecido da nossa casa A gente tem mostrado ele muito pouco Até porque ele já está mais velhinho Já está mais velhinho Mas ele... Como deteriora rápido esses cachorros Rottweiler nunca vi, cara Como vai embora Começa a aparecer doença Começa a degenerar o cachorro, cara Então, quando chegam esses animais de grande porte Principalmente o Rottweiler Quando chegam nos 13, 12, 13 anos Eles dão uma caída boa Aí que a gente tem que entrar Com o trabalho geriátrico Hoje eles estão vivendo um pouco mais Antes era oito anos já... É, oito anos já... Mas tem a ver com alimentação, né Tem a ver com a série de cuidados Inclusive com a própria medicina veterinária Mas acho que eu lembro... Eu lembro... Eu sempre tive o Rottweiler a vida inteira Cachorro com 10 anos Você já não tinha mais o cachorro com 10 anos Já estava todo caquético Já todo caquético, já era Então ele... A gente está fazendo... A gente fez um trabalho O que acontece? A maioria dos problemas que a gente tem nesses animais São tumores, né? Então a parte hormonal deles Começa a ter uma disfunção E começam a aparecer alguns tumores Ele teve um tumor de terceira pálpebra No olho... Era um tumor mesmo? Era um tumor Aí a gente fez... E estava bem profundo, né? Então a gente conseguiu... E estava atrapalhando a visão E estava começando a ter uma úlcera, né? Então a gente conseguiu retirar esse tumor Como ele já estava anestesiado Que era o risco maior Que a gente tinha anestesia dele Então assim... A gente aproveitou que tinha um tempo a mais de anestesia E fizemos o entrópio do olho direito, tá? Então assim... O entrópio... Ele estava com alguns pelinhos Como tem um relaxamento por causa da idade Vai perdendo musculatura Então a pele vai ficando mais mole Então o que aconteceu? Alguns pelinhos estavam... Entrando na córnea dele e machucando Aí a gente aproveitou Já fez essa plasticazinha Já deu uma... Uma geralzinha nele Agora a parte de oftalmo dele está... Zerada Bom, bem-vindo à Casa dos Bichos A gente, como vocês sabem Hoje o SOS 1A Ele que faz toda a parte de assessoria aqui Médica veterinária Para os nossos cães Nossos gatos aqui Especialmente parte de cachorro Que está hoje... Nós temos muito cachorro Temos 20 e poucos cachorros E a gente tem se utilizado Do serviço ali Do hospital que fica ali em São Roque Que tem uma baita estrutura A gente vai evoluindo Nessas nossas parcerias Hein, jovem? Hein, Adriano? Não é isso que a gente vai fazendo? É... Já deixa seu like Verifica se você está inscrito Aqui na nossa casa Nós já devemos estar virando agora Um milhão de inscritos Na nossa casa agora Se há... Talvez nesse momento Você... Aliás, a gente podia Deixar o cara mil e um Mil e um Que tal um milhão e um Trazer esse cara aqui Para almoçar aqui em casa Legal, legal No encontro de fãs Que a gente faz aqui em casa Hein? Podia, hein? Um milhão e um Isso estava atrapalhando A visão dele? É, ele estava com uma úlcera Já no olho esquerdo E no direito Já estava começando Com uma opacidade na córnea Ele já estava interferindo Bastante na vida dele Não, interferindo assim Outro dia Eu fui brincar com ele Cheguei ali na Na parte onde ele fica Fica ali no fundo E ele não me reconheceu É, ele não estava Enxergando nada Assim não, papai Ele não me reconheceu É, e agora ele está tão bem Cara, que assim Eu estava até combinando Com o Adriano A gente vai fazer Essa remoção Dos tártaros dele também Tá, então a gente vai Esperar ele recuperar Dessa anestesia Daqui uns três meses A gente vai fazer Os dentes Então partimos dos olhos Para os dentes Para ele ter uma Uma velhice Qualidade de vida Qualidade de vida É, qualidade de vida É, de resto Ele está... Ele está bem A gente fez um controle Cardiológico, né? Tudo a gente fez um pré Um pré-anestésico Como a gente Antes de anestesiar Para cirurgia A gente fez O básico, né? Para animal senil A gente fez função renal Hepática Fez um eco Está tudo Tudo normal Está só esse tumor Realmente Fizemos um raio-x de tórax Ele não está com metástases Então assim Aí a gente partiu Para cirurgia Você tem tudo isso lá Tudo A gente faz tudo lá Tudo lá É coisa que nem Para agir pessoas Hoje em dia A medicina veterinária Evoluiu demais Nesse sentido Hoje você tem Um centro veterinário Que você tem Absolutamente Tudo que a gente Encontra num hospital Humano Tem lá A gente comentou Até esses dias Eu fui atender Um médico da Unimed Ele falou Nossa, cara Nós estamos mais ou menos Na mesma No mesmo nível Porque hoje Você pega um membro da família Mais que família Então assim Hoje está inserido Na nossa vida Isso é gostoso Que mudou muito Essa questão do bem-estar Bom, nós ainda somos Daquela Apesar de A gente sempre despender Cuidar Você sabe A gente gasta Com os nossos bichos Mas nossos animais São mais da área externa Eles são Eu tenho dois cachorros Só que frequento A interna Os dois pequenininhos Mas eu tenho um cachorro grande Aqui Cachorro de guarda Então ele nem é Para ser muito sociável Porque ele tem a função Dele aqui Mas Hoje as pessoas Hoje as pessoas Não tem filho E tem cachorro Vai no mercado Para comprar coisa Por isso que os mercados Hoje tem produtos Para cães Porque o cara Já vai comprar comida Para ele E para o cão Já Às vezes não compra Para ele E compra E eu já vi isso Cara Vi cara de carroceiro Fazer isso Carroceiro É, você vê Os cães de carroceiro São impecáveis Top O cara ali Na dificuldade Então isso aqui Agora Ficou bom Você fez uma plástica Foi então Do lado direito Foi feita uma plástica A gente tem a nossa oftalma A Laís Que tem que tirar o chapéu Para ela Que ela caprichou bastante Então assim O olho direito Foi feito a entrópia E o esquerdo Foi retirado o tumor Da terceira pálpebra É, agora precisa fazer um tártaro Então, não É o próximo passo agora Até o fim do ano É o tártarozinho dele Tá Como ele está bem A gente repete os exames dele E vamos fazer esse partir Para a boca De resto Tudo 100% Perfeito Ele está com que idade agora? 13 O que chamou a atenção Lá na clínica Foi a idade dele Está com 11 para 12 A 12 anos 12 anos E a coleira também Chamou a atenção pra caramba A coleira? Eu vou tirar Eu vou levar Porque, né Ah, senão já iam pegar Todo mundo ficou namorando Essa coleira Ele ainda é Ele ainda tem Um senso de guarda Um senso de guarda Muito bom, cara É, Rottweiler Outro dia recebi umas críticas Falei de Rottweiler Porque as pessoas Não entenderam o que eu falei Rottweiler Eu sempre tive Rottweiler Aí o pessoal do Rottweiler Falei Ah, você fez o comentário O comentário foi exatamente esse Com idade Eu fui esses dias E não é o primeiro Rottweiler Que acontece isso Com a idade Ele pode deixar de te reconhecer Porque ele não enxerga bem Porque ele fica velho muito rápido Diferente de outros até Cachorros de grande porte Eu não sei A experiência que eu tenho com ele É Ele envelhece rápido E ele A primeira coisa que vai embora É a visão E, cara A visão é a primeira identificação Quando você chega perto do animal É audição e visão E ela deteriorou E eu falei Saia Quando você entrar no teu jardim O teu cachorro Que é um cachorro Com certa idade Se comunica primeiro com ele Para ele escute Que é você Porque ele pode não te enxergar E é um cachorro De proteção e guarda Ele vai para cima A gente tem alguns Como a gente atende Em uma cidade Do interior A gente tem muito Contato cachorro caseiro Então assim Eles até nessa idade O que acontece O olfato começa A predominar Porque vai caindo a visão Aí a gente tem muito problema Falar Ah, o Rottweiler é bravo Não é O caseiro bebeu Esqueceu a chave Isso aconteceu recentemente Pulou o portão Então a voz dele Estava alterada O cheiro não reconheceu Mordeu É a função dele É a função dele É a guarda Só que assim Como a visão Já não estava muito boa Ele foi para a audição O olfato Ele viu que a voz Estava estranha E o cheiro estranho Ele atacou Mas isso é Cachorro de grande porte Geral O Fila O Rottweiler A gente pega Mastina apolitana Eles tem essa caída O Fila é outro também É outro que você tem Que tomar o maior cuidado Porque ele começa Você tem Esse aqui também é molosso Ele forma a pele Vai caindo a pele Ele não vai enxergando mais A gente já fez Umas duas cirurgias na Dara Agora eu não vou fazer mais Agora na idade que ela está Ele fica muito com o olho seco Porque fica expondo demais a corna Então fica mais fácil De infecção Mais fácil de bater Então assim É a primeira coisa Que vai realmente a visão Bom É isso Você tratou dele assim Ele ficou seu amigo É isso Mais ou menos Porque as injeções É Ele mesmo Tentou É que assim Tirou ele do habitat dele E toda vez Mexendo Fazendo Hoje ele já me cheirou Ficou na boa Mas sempre meio que Eu sou o chato da turma Quem? Eu não gosto muito Ele é o velho demônio Esse é o demônio Meu bebê Falei Vamos relutando Até o final Tá de alta Tá tranquilo Só tratar desses dentes depois Isso Agora vamos aguardar um pouquinho Esse tempo de recuperação dele Aí você vê Ele tem alguns desgastes Em dente Então vai ter um trabalhinho bacana Que bom Tá mas ele tá super saudável Isso Sai daí Vem um pouquinho pra frente aqui Deixa ele Isso Assim ó Agora Isso Vem chegando Assim Vem chegando É o estagiário Olha Olha a cara dele Olha a cara dele Olha Olha a cara dele Fala Top demais Top demais Esse cachorro é muito top Esse cachorro é muito top Tá louco? Você vai chegar perto de mim e do Dai Aqui De cheiro Um ano que tá aqui né Não acostumou com o cachorro ainda Não Tem essa não Esse é o cachorro demais Vem Dá uma chegada aqui Pega Não Pega Pega Que isso Minha amizade é essa Isso vem Top demais Muito bem Muito bem Muito bem É isso Tchau Tchau Legenda por Sônia Ruberti